um pouco. Aliás, sexta-feira, sexta-feira é dia de sintonizar a rádio Sucupira e é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho no Jornal da CBN, não saia daí. Está começando a sessão no TSE de Sucupira. E atenção, senhores ouvintes, muita atenção. O Lu, acorda! Escuta o que o rádio está dizendo. Vamos repetir a notícia que já demos em edição extraordinária. O juiz eleitoral deverá solicitar ao Tribunal Regional a anulação das eleições em Sucupira. Martão, refugiço, chegou, vem, golpe, sujo, vou para a rua, vou levantar o corpo. Os dois partidos da coligação, os principais, usufruíram de vários ilícitos, valores ilícitos, derivados de práticas corruptas envolvendo a Petrobras. Não é à toa que os eminentes advogados querem excluir tudo relativo a Odebrecht, porque a prova é oceânica. Agora, vossa excelência, teria mais um desafio. Vossa excelência é que manter o processo aberto e trazer as delações da JBS e talvez na semana que vem as delações de Palosso. Quer dizer? Para mostrar que o argumento de vossa excelência é falar, senhor. Nós vamos deixar de piadismo aqui dentro. Se você quer exercer o cargo, vamos exercer com seriedade. Não entendo como vossa excelência queira limitar este processo a caixa 1. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia e querendo constranger seus colegas, que isso não vai funcionar. Vossa excelência está com aura de relator querendo constranger seus colegas, não vai conseguir. É isso, excelência. Eu não quero derrubar o governo, não. É isso, eu estou com o presidente e não vai. Não houver objeção com o quadro do relator. Não precisa tossir por isso. Não, eu me engasguei. Esse juiz é um demagogista praticando. Essa ação só existe graças ao meu empenho. Modéstia às favas. Modéstia às favas. Vossa excelência hoje é relator e está brilhando aí na televisão no Brasil todo. Está dando notícia em jornal, em televisão. Homem, será que ele vai candidatar a deputado? A excelência sabe que eu prefiro o anonimato. Muito mais. Mas vossa excelência deve... Um juiz, um juiz dedicado aos seus processos que não tem nenhum glamour. Olha, diga nada a ninguém. Sigilo. Sigilo absoluto. Só os índios não contactados da Amazônia não sabiam que a Odebrecht havia feito colaboração premiada. Ovo de Sucupira, hoje é dia de perdoar as dívidas. É preciso moderar a sanha caçadora porque você coloca em jogo um outro valor do mandato. Hoje é dia de perdoar os insultos, de esquecer os desaforismos e os caluniamentos, de passar uma borracha nos patrasmente e partir para a frentemente de coração limpo, alma lavada e enxaguada, para apertar a mão do inimigo de ontem que vai ser o seu amigo de amanhã. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Muito bem! Quem vai ganhar e quem vai perder, você ficará sabendo ao longo aqui da programação da CBN que segue especial hoje acompanhando esse encontro do TSE que já se iniciou. As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto é de Dias Gomes, interpretação de Paulo Gracindo, edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Participaram aqui deste Jornal da CBN, nesta primeira parte do Jornal da CBN, Pascoal Júnior, Cássia Godói, Juliana Prado, Juliana Calzin e Júlio César Green. Apresentação, Milton Jung. Bom dia pra você! Até logo mais! Tchau, tchau!